É como se fosse assim, um exemplo bem prático que a gente dá. Você tem uma fábrica de sanduíches e tem as pessoas que trabalham na linha de produção. Aí vamos dizer o seguinte, tem um cara que trabalha lá colocando alface no pão. Passa lá a linha de produção, a esteira com um monte de sanduíche montado e esse cara tem que colocar alface. Só alface no pão. O dia inteiro ele fica lá colocando alface. Dá o horário dele, ele pega o transporte que ele tem que pegar, vai pra casa dele, faz o que ele tem que fazer, deita no travesseiro dele, dorme, acorda no dia que ele, na hora que ele tem que sair pra trabalhar, vai lá e faz o trabalho dele novamente. Se por acaso, dentro da empresa, mudar alguma coisa e falar, agora é o seguinte, você vai pro setor de tomate, agora você vai ter que cortar tomate e colocar tomate dentro do sanduíche. O que vai mudar na vida dele? Absolutamente nada. Ele vai só deixar de colocar alface e vai começar a colocar tomate. Agora imagina o dono dessa indústria de sanduíche. Como que a cabeça dele, ele tem que pensar na estratégia pra vender o sanduíche, ele tem que pensar nos impostos que ele vai pagar, ele tem que pensar no contador, ele tem que pensar nos fornecedores, se o caminhão de alface vai chegar, se não vai chegar, se aquela alface vai durar o tempo que ele precisa que dure, se não vai estragar, se cada um tá fazendo sua função lá dentro da empresa. Então, eu acredito que esse cara, dono da fábrica de sanduíche, ele vai pra casa e ele não vai conseguir dormir direito, muitas vezes. Ele vai ter muito mais dor de cabeça do que um funcionário, concorda comigo? Com certeza. Do cara que tá ali montando ali, fazendo o papel dele ali, que é o único papel que ele tem que fazer. Então, a gente compara a liderança com isso, basicamente. No momento que você negligencia a liderança, você tá colocando seu cachorro no papel de patrão, vamos dizer assim, né? Se vira com tudo aí que eu quero só fazer a minha parte, que é dar comida pra você, que é sustentar você, que é mandar você pro banho, que é dar carinho pra você, entendeu? E a gente negligencia aquele resto, aquele outro papel. E aí, quando a gente começa a entender isso e inverte essa questão e fala, não, realmente, eu vou assumir a parada aqui, o cachorro percebe que, pô, ótimo, eu tenho que fazer só esse papel aqui. Então, pra mim, tá ótimo. Eu já tenho quem assuma a principal responsabilidade, que é a de liderança. Então, é foda. Se você pensar nesse sentido, assim, você percebe que o estresse dos cães vem, obviamente, por isso e por outros fatores também, mas é basicamente uma coisa que leva a outra, né?